Olá, meus vereadores, assistentes do presente, profissionais de educação, imprensa. Uma surpresa, porque eu soube essa para decorar datas, mas eu quero aqui parabenizar o meu colega, o qual eu tanto admiro, o meu vereador Cantão, que está conversando hoje, e falar para você, Paulo, uma frase de um escritor nordestino que diz que a árvore me dá consultos que é a árvore que é mais arrefejada. Se mantenha firme e forte em cidades críticas e continue sendo o tônico que você sempre foi para a sua comunidade e para a população macajunense, a qual sempre me reconheceu, o meu ator que você é um dos vereadores mais bem voltados aqui da nossa terra há muitos e muitos anos. Hoje, eu entrando em uma rede social, eu vi algumas imagens sobre os questionamentos que já teve em relação ao mobiliário das esforças. Se a gente fizer uma análise das fotos, das imagens, eu tenho certeza que tem profissionais de educação, com os quais eu trabalho por muito tempo, sei da forma que eles trabalham, da forma séria que eles trabalham, que eles não deixam e nunca deixaram a sala daquela forma que estava hoje, uma imagem que estava circulando. Ali, com certeza, só os alunos, isso é para a gente ver e perceber, a gente não partiu da responsabilidade da gestão pública, mostrar que as pessoas descuidam e não valorizam o patrimônio público. Acontece que as fotos, vocês veem uma sala toda desorganizada, os funcionários aqui quando eles limpam as salas e deixam as salas todas organizadas, que eu tenho certeza disso, não deixam papel nenhuma em sala de aula, não deixam papel de merendo no chão, e a imagem que eu mostro ali foi no final de aula. Então, eu fico na verdade, porque a gente acha que a imagem vai mostrar como o aluno também trata o bem público. E muitas vezes as pessoas distorcem que mostra que a educação está daquele jeito, que o equipamento está daquele jeito, não é bem simples. Sabemos que essa questão de imobrigar, a gente está falando de imobrigar, não é? E as carteiras sofrem esse gasto, a gente está principalmente em escolas, como as nossas instituições são escolas de grande porte. Muitas vezes a prefeitura não tem nenhum direito de, a gestão, de escolher o material, é porque quem tem licitação, tem as indicações, a parte técnica, né? E é baseada naquilo, não pode se escolher marca, e muitas vezes o tempo desgasta, e o material não se solta, as salas se soltam, e também não dá para dizer que todos os alunos que quebram carteira, não. Sabemos que tem alunos que colaboram para isso, sabemos que tem alunos que colaboram para que as coisas continuem, para que as carteiras permaneçam no perfeito estado. Eu tenho sempre falado que a educação é um conjunto. Para a educação dar certo, em qualquer lugar do nosso país e do mundo, precisa ter um trabalho conjunto, o professor, o aluno, o professor na educação, a comunidade, toda nós se vamos. Fizemos aqui a aprovação do projeto, né? Mais ou menos um mês, com relação a isso, todas as escolas já foram feitas no levantamento com relação ao mobiliário das escolas. Não é pegar, comprar, ou a gente pensa, às vezes, as pessoas falam com questão do toque de caixa. Precisa ser licitada, precisa ser publicada, e as providências estão sendo tomadas, com relação ao mobiliário de algumas escolas que estão refazadas. E a gente trouxe uma pedindo que as pessoas realmente participem e sejam reajustas com o que vem acontecendo na educação de Macajuba. Eu convido que se tenha um município, um município vizinho aqui, que invista tanto em educação e que tenha uma educação melhor que a de Macajuba. Eu estou falando porque eu estive como secretário, visitei várias cidades, trouxe colegas secretárias para Macajuba e as pessoas admiravam como é tratar a educação em Macajuba. Não existe, na nossa região, o que acontece aqui, a cachorra, o aluno pela manhã, ele tem duas infecções. Tem o café da manhã e tem só merinho. Não se falta merinho na escola. Muitas vezes as pessoas é como a quantidade, mas a quantidade pesada é acompanhada do nutricionista, não é almoço, é um lanche. E esse lanche, ele é dado, baseado, tem um cardápio, tem um acompanhamento, o pós-feito. Sim, Lola. Não sei se alguém aqui hoje assistiu a TV, que mostrou uma escola na região de Feira de São Paulo, nem todos alunos, alguns alunos de Macajuba mereciam uma escola da feira. Porque o jeito que o governo faz para ter o melhor para todos aqui, eles se destroem e depois não publicam fotos que eles mesmos fazem em vão. Obrigada. A gente, como fala aqui, enquanto eu estou citando, a gente não está falando de perfeição, sabe que tudo precisa melhorar. Mas nós, em Macajuba, em educação, estamos à frente de muito figaz, com o empenho da gestão, com o empenho dos profissionais, educação, com o empenho dos profissionais, a gente já tem um empenho em todo mundo, porque, na verdade, isso é um conjunto, todos somos iguais nessa luta, todo mundo que realmente está nos alunos. Eu tive esses dias, sempre, e dei uma volta na cidade, e eu acho que a gente tem, né, e a gente ouve aqui, as solicitações dos nossos colegas, quando dizem com fatos relativos ao funcionamento das nossas ações no município. E é bom que a gente empolga, mas também que a gente reconheça, que a gente agradeça, que a gente perceba que as irmãs estão sendo resolvidas. Como eu passei na frente do colégio, esses dias o vereador falou sobre a questão do buraco que tinha, já foi resolvido. Como a questão do braço de luz que o colega Francisco Neto citou aqui, passei também, já foi resolvido. Então, a gente percebe, o que a gente vai acompanhando, nós temos uma gestão responsável. Nós temos uma gestão que está sempre preocupada com o bem-estar da nossa comunidade. Muitas vezes a gente vê que as coisas se resolvam rápido, mas a demanda é grande. Nós não estamos falando de uma rua, nós estamos falando de uma cidade, dos distritos, de toda a comunidade. Eu quero aqui parabenizar todas as pessoas que colaboram no nosso município fazendo projetos sociais. Eu tive conversando com algumas pessoas esses dias, e aí eu, em conversa com a gestão, aqui Maril, que faz parte do Rogério Macarty, eu vou aqui apresentar uma indicação maior com relação ao incentivo e a fomentação da cultura do teatro dentro da sala, dentro das escolas do nosso município. E nós aqui, devemos, e somos eleitos para isso, para ser motivadores, incentivadores, no que é melhor para o nosso município. Precisamos estar tendos, porque a gente não pode só ficar à espera que a gestão erre para a gente vir até aqui fazer, ou vir aqui até aqui fazer uma crítica. A gente tem que, por ser, e a gente tem que colaborar e ajudar a gestão, para que Macajuba seja uma cidade melhor a cada dia, a cada hora, a cada dia. Nada mais a tratar que eu desejo um bom momento a todos e até a próxima sessão.